Ok, videozinho rápido só pra mostrar como eu configurei o meu New World pra funcionar no controle Não necessariamente precisa estar com o Big Picture aberto, mas eu acho mais rápido de configurar ele assim Então vocês veem na Steam, abre o Big Picture aqui no cantinho na direita Meu jogo já está aberto, não tem problema Mas caso vocês façam isso e não funcione, vocês reiniciem o jogo Tem uma configuração aqui, talvez não, vocês precisam estar com ela ativada Que é usar como função da entrada da Steam Se não tiver, vocês ativam ela e dê um OK O meu já está em configurações de controle Aqui, ó Vocês já vão ter esse aqui, se quiserem editar, pode clicar aqui editar de jeito que quiserem Ou vêm aqui em explorar e peguem algum desses Eu estou usando, se não me engano, esse aqui, o Avest New World Control Setup Ele já está bem bom até, do jeito que está Dê um OK, fechou Só vim aqui e iniciar o jogo O meu já está aberto, ele só vai mudar a janela Aqui, ó Já está funcionando Nessa configuração que eu peguei aqui, se eu apertar o A, ele dá um O dashzinho aqui, mas estou pesado, eu não consigo dar o rolamento Se vocês segurarem o A, eu interagiro Como eu uso o controle do Xbox, é o A E, eu acho muito bom para, como tem várias coisas que fazem aqui no jogo, encaminhar bastante Eu achei menos cansativo no controle Opa Do que No mouse, no teclado No controle, dá para você atirar na cadeira E ficar coletando Para quem está coletando, eu achei perfeito Mas, dá para você usar as skills normal Fazer Dá para fazer praticamente tudo Só Eu acho meio ruim de mexer no No inventário, porque O mouse é bem mais rápido Aqui, ó Dá para usar o mouse Que eu estou usando, eu não estou usando o mouse Dá para usar o cursor, pelo controle Mas, é mais lento Então, quando eu faço esse tipo de coisa, eu prefiro ir no No mouse mesmo Mas, outras coisas eu achei melhor no controle Mas, é isso Qualquer dúvida, é só deixar nós Comentário Eu recém peguei o martelão, eu não estou muito avançado Eu estou numa quest, aqui perto Eu já me perdi, já Aqui, eu acho Essas questzinhos, o mais simples eu faço As vezes que tem muito mob, aí eu tento No teclado e no mouse Mas, é questão de costume, eu não estou jogando muito Assim que eu comecei a jogar no controle Acho que depois de um tempo, dá para fazer tudo no controle É isso Se puder dar um like, agradeço Valeu Tchau 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 Tchau